Elsa Aquela janela destrancou E tudo por aqui já se animou E temos prazos pra oito mil porções Vazio é sempre esse lugar Pra que a salão se não dançar Finalmente vou abrir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Esses luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vou dançar Não sei se a mão só são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Vou ter uma noite de gala e tal Em um vestido especial Com graça e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Esmalto e bonito ali também Encher de chocolate é tentoso Depois das risas e conversas Vendo o jeito que eu sonhei Nada é como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade A magia e diversão Por uma vez na eternidade Vou estender a minha mão E eu sei que é muita loucura Você encobrir Encobrir Não sentir Encenação Um gesto infalso E todos saberão O mundo que a pena Cessa hoje seja então A espera de aflição A espera de aflição Tem que há os guardas Para abrir O portal Por uma vez na eternidade O meu sonho é um frio O verdadeiro amor Enquanto eu não sentir, não deixar o céu Sei que amanhã termina Por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Não dá pra ir me dê-te Parabéns pra você Nessa casa querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida